Bem, meus amigos, estamos aqui com o nosso programa, o Sergipe Noir. O assunto hoje, agora, aqui, é saúde, em especial saúde pública. Olha, no ano de 2018, na virada para 2019, a saúde municipal viveu um verdadeiro caos. Não por responsabilidade nem por culpa direta da Prefeitura de Aracaju, e sim porque os médicos resolveram, em uma briga com o poder municipal, realizarem greves. Greve no Nestor Piva, greve no Fernando Franco, a discussão do RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, ou PJ, eles não aceitaram trabalhar como pessoa jurídica, e daí criou-se um impasse muito grande. A Prefeitura, de forma muito corajosa, a Prefeitura resolveu terceirizar o atendimento do Nestor Piva, da UPA Nestor Piva, porque pessoas estavam morrendo sem atendimento. Aí foi contratado o Centro Médico do Trabalhador, Centro Médico do Trabalhador, que desde o dia 8 de janeiro desenvolve o seu trabalho no Nestor Piva. E eu tenho aqui o diretor do Centro Médico do Trabalhador, o médico Eduardo Pinto, que vai nos falar o que é que mudou de lá para cá no Nestor Piva. Doutor Eduardo, bom dia. Satisfação muito grande recebê-lo aqui. Bom dia, Batalho. Como é que foi pegar esta empreitada? É um contrato emergencial de seis meses, podendo ser renovado. Como é que foi o início? Deve ter sido até uma guerra com quem estava por lá, não é? Na realidade, nós enfrentamos alguns desafios bastante intensos no início. Assumimos o hospital, a UPA, que estava fechada por interdição ética do seu funcionamento. Conseguimos reabrir a unidade, conseguimos as liberações do Conselho de Medicina, de Enfermagem e assim por diante. E atualmente nós estamos com pleno funcionamento. No início teve uma dificuldade grande na captação da equipe de profissionais, mas gradativamente fomos atendendo aí as necessidades, de forma que hoje a unidade está em pleno funcionamento, atendendo de forma satisfatória e da forma necessária à nossa população, da nossa capital. Doutor Eduardo, matemática é a ciência exata, não é? Nós não devemos contrariar os números. Estatisticamente, janeiro, novembro, dezembro, quantas mil pessoas foram atendidas no Nestor Piva? E nesses dois meses, porque vocês assumiram no dia 8 de janeiro, né? Estamos a 12 de março, quer dizer, dois meses e quatro dias. Qual a diferença de números de atendimentos? Em novembro e dezembro, por exemplo? Na realidade, em novembro e dezembro, a unidade tinha uma média de atendimento de 7.500 a 8.000 pessoas, né? Então, foi fazendo 15.000 nos dois meses. Foi fazendo 15.000 nos dois meses. Certo. Em janeiro, a partir do dia 8, nós fizemos em torno de 13.000 atendimentos. Em janeiro. Em fevereiro, uma média de 15.000 atendimentos. E estamos completando aí, agora em março, em torno de... Chegando próximo dos 30.000 atendimentos. Para que os senhores tenham ideia da diferença de 15.000 atendimentos de novembro e dezembro para cerca de 30.000 em dois meses. Dobrou esse tipo de atendimento. Por quê? Como é que se explica isso? Na realidade, o fato da unidade estar em pleno funcionamento em todas as atividades propostas, ou seja, a unidade de estabilização, a ortopedia, a clínica cirúrgica, a clínica médica. Então, isso faz com que a gente tenha um grande número de atendimentos. Nós estamos funcionando a todo vapor, plenamente, com as equipes completas, sem falhas de equipe. Então, isso faz com que a população tenha a certeza de que ela vai ser atendida, né? E vai ser atendida com qualidade. Não adianta ter só o atendimento. Tem que ter a qualidade também desse atendimento. E atendendo com carinho, com paixão pelo que fazemos. Então, isso é o nosso diferencial. Fazendo um cálculo aqui, rapidamente, eu somando dividindo aqui, dá uma média de 500 e poucas pessoas sendo atendidas por dia. Essa é a nossa média. 500. Chegamos a picos de 600 pessoas, mas a média é em torno de 450, 500 pessoas por dia. O plantão hoje do Nestor Piva compreende quantos profissionais, doutor Eduardo? Bom, profissionais da área médica, nós temos um médico na estabilização, a ortopedia, né? Funcionando plenamente com dois ortopedistas, um cirurgião geral e quatro clínicos. Então, a gente tem aí, esse é o nosso quadro completo de profissionais médicos. Certo. Mas todo o quadro funcional hoje, que trabalha no enfermeiras e todos os atendentes e tal, pertence ao Centro Médico do Trabalhador? Toda a equipe, desde vigilantes, funcionários da área de enfermagem, médicos, toda a equipe hoje é composta por profissionais da equipe do Centro Médico do Trabalhador. Quem passa no Nestor Piva, observa, isso é visível, que aquele aglomerado de pessoas na porta ali, na recepção e até externamente, isso praticamente deixou de existir, né? Qual é o tempo de atendimento em média hoje em dia? Bom, na realidade, como nós trabalhamos com a classificação de risco, né? Então, assim, os pacientes de menor gravidade, eles têm um tempo de espera um pouco maior. O paciente crítico, o paciente que é considerado vermelho, ele tem um atendimento imediato. Então, este paciente, ele passa na frente de todos os outros, né? Mais em torno de 50 minutos, uma hora, mais ou menos, é o tempo médio de espera, às vezes se prolongando mais nos casos dos pacientes verdes, pacientes de baixo risco. Muito bem, eu vou chamar um rápido intervalo e retorno daqui a pouquinho conversando com o Dr. Eduardo Pinto, que é o gestor do Centro Médico do Trabalhador, que hoje atende ao Hospital Nestor Piva. Muito bem, a gente volta aqui para a segunda parte da entrevista com o Dr. Eduardo Pinto. Dr. Eduardo, um dos problemas que vocês resolveram também no Nestor Piva foi a questão de segurança com a solicitação da instalação de um posto da Guarda Municipal. É, a Guarda Municipal nos dá um apoio bastante presente e atuante, né? Nós temos um contato direto com a Guarda Municipal e, de acordo com a necessidade, a gente tem o apoio integral deles. Certo, a gente observa também que deixou de existir a reclamação por falta de medicamentos. Vocês aparelharam a parte de medicamentos do Nestor Piva? Sim, com certeza, né? Nós assumimos toda a gestão do hospital, que inclui a gestão da farmácia, compra de materiais e medicamentos. Isso é por conta também do Centro Médico do Trabalhador? Com certeza. Fornecimento de medicamentos? Fornecimento de materiais e medicamentos é por nossa conta, né? Então, assim, nós temos uma equipe técnica empenhada para que nós não tenhamos nenhum tipo de falta de qualquer material ou qualquer medicamento, para que nós possamos, então, garantir o atendimento de forma integral na nossa unidade. Uma reclamação muito grande que existia lá era quanto às instalações físicas, porque tinham salas que ar-condicionado não funcionava, tudo isso a empresa se responsabilizou também. É, ficamos responsáveis pela manutenção dos equipamentos e eventuais substituições de alguns equipamentos que, porventura, viessem a falhar. Então, nós estamos garantindo aí uma manutenção efetiva, tanto a manutenção preventiva como a corretiva, de forma que nós hoje temos uma unidade com seus equipamentos em funcionamento plenamente, sem nenhum tipo de falha no seu programa de manutenção. Como é o relacionamento? Nós tivemos um relacionamento tanto quanto conflituoso no início, porque ainda existiam profissionais da Prefeitura lá. Hoje existe algum profissional da Prefeitura ou todos eles são terceirizados? Não, não. Como eu falei, todo o nosso quadro hoje é da equipe do Centro Médico do Trabalhador. Então, assim, nós não temos mais nenhum funcionário da Prefeitura, exceto os profissionais que lá estão na fiscalização do contrato. Então, assim, que é uma coisa extremamente importante. Nós contamos aí com profissionais da Secretaria na unidade, fiscalizando diariamente, o nosso contrato, para que garanta o atendimento da população e garanta também a demonstração de que a empresa está cumprindo o seu papel. A secretária Vanesca Barbosa já nos concedeu entrevista, dizendo-se satisfeita com o trabalho que é desenvolvido pelo Centro Médico do Trabalhador, lá no Nestor Piva. E as instituições? Há exemplos do Conselho Regional de Medicina, do Corém, do CIDMED, como é que está esse tipo de relacionamento? O relacionamento sempre foi muito bom. O Conselho de Medicina, ele cumpre o seu papel de órgão fiscalizador do exercício da profissão. Nós estamos garantindo a condição de trabalho do profissional médico, garantindo a condição de trabalho do profissional de enfermagem e atendendo a eventuais demandas solicitadas tanto por um órgão, tanto pelo outro. Então, de forma que a gente não tem nenhum tipo de problema com essas instituições. O CIDMED, há três semanas mais ou menos, antes do Carnaval, entrou com uma liminar que foi indeferida pela Justiça de lá para cá. Parou, cessou esse tipo de questionamento? Não tivemos mais questionamento nessa natureza, tendo em vista que nós estamos cumprindo o nosso papel. Qual é o nosso papel? Garantir o atendimento da nossa população. Isso o Centro Médico do Trabalhador, na gestão do Piva, está fazendo e, mais uma vez, reforço. Garantindo o atendimento com qualidade e com respeito à nossa população. Vale salientar, doutor Eduardo, que o Nestor Piva, ele fica geograficamente instalado numa posição, podemos dizer assim, ruim, porque é na entrada da cidade e ele recebe também muitas demandas do interior. É exemplo de Nossa Senhora do Socorro, que passou por problemas lá no Zé Franco e isso aumenta a lotação, né? Com certeza, né? A nossa localização, ela favorece o atendimento da população que vem também de cidades circunvizinhas, como Nossa Senhora do Socorro, né? E lembrando que nós estamos, assim, atendendo essa população, ao mesmo tempo nós estamos aliviando aí a pressão, a demanda que chegaria no Hospital João Alves, né? O Hospital de Urgência de Sergipe. Então, assim, o fato do Piva estar funcionando, da unidade da UPA do Hospital Piva estar funcionando, faz com que o fluxo no Hospital João Alves seja reduzido em 500 pessoas, mais ou menos, por dia, né? Facilitando também o atendimento no Hospital de Urgência de Sergipe. Doutor Eduardo Pinto, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Transmita a todo o corpo médico, ao corpo funcional do Centro Médico do Trabalhador, que hoje atende ao Nestor Piva, os nossos parabéns pelo trabalho, porque o que interessa, o importante, é a saúde da população e é visível notar esse contentamento hoje com essa mudança radical de atendimento de janeiro para cá, no Nestor Piva. Aceito os nossos parabéns, tá? Obrigado. Nós agradecemos a oportunidade de mostrar o serviço do Hospital Nestor Piva, né? E, assim, estamos abertos sempre que for necessário, estaremos aí colaborando com as informações. Ok. mas agora, vamos juntos.